Olá, salvações a todos! Hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular com movimento. Ou seja, nós vamos associar uma técnica de tração cervical mais os movimentos rotacionais. Então, na verdade, não é uma técnica específica, nem de Maitland, nem de Mulligan, enfim. É uma técnica que nós aplicamos com o paciente e associando tanto o mecanismo de tração quanto os mecanismos de movimento de rotação lateral o paciente sentiu um certo conforto. Ou seja, foi muito benéfica para o paciente com uma cervicalgia de caráter mecânico. Ainda mais na posição deitada, onde nós tiramos a carga axial do peso da cabeça sobre a coluna. Certo? Então, com o paciente na posição deitada eu transpassei uma toalha na região cervical. Eu vou aplicar uma leve tração no sentido de montar, armar uma lordose cervical fisiológica e aplicar uma leve tração no sentido cranial. estabilizando a posição, baixar só um pouquinho a cervical, isso. Estabilizando, deixar um pouquinho relaxadinho. Estabilizando a posição, vou realizar agora, junto ao movimento de rotação cervical à esquerda. Respeitando sempre o eixo de movimento pelo topo da cabeça. Então, eu mantenho a tração durante todo o movimento. Respeitando o eixo de movimento, associando a tração contínua durante todo o movimento de tração cervical com rotação. Aí, eu vou pedir para o senhor agora, Dr. Paulo, no final do movimento, o senhor vai fazer uma leve pressão com a mão esquerda, tá? Começa aqui na pontinha do eixo lá. Então, eu vou leve e vou pedir uma pressão extra agora do paciente, ó. Acionei, rodei, pressão até o seu limite. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Voltou. Leva até o limite. No final, pressão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Retornar a posição inicial. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pessoa inicial. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, uma técnica de mobilização articular associada com a tração e rotação do lado doloroso, do lado mais limitado, ok? Agradeço aqui o Dr. Paulo de permitir a gravação. O Dr. Paulo é um médico proctologista. Vocês podem visitar o canal dele aí também. Dr. Paulo Branco, proctologista, no YouTube. Vocês vão ver com material extremamente rico em informações e, enfim, em dicas pra vocês no dia a dia, ok? Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, o canal Dr. Paulo Branco. E a gente se vê em breve. Não esquece que ele seria de atualização no canal de vídeos, tá bom? Proctologista, Dr. Paulo Branco. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.